Arrume-se comigo pra ir pra escola Oi gente, a parte sem eu Eu sou a Isadora e tenho 11 anos Todos os dias quando acordo, começo com minha oração agradecendo a Deus Logo após, faço minha higiene e meu skin care E pra finalizar, usei meu protetor solar que não pode faltar Depois eu trago pra vocês meu passo a passo no meu skin care E outra coisa que não pode faltar é o meu protetor labial Que por sinal, tá acabando, hein Então já peguei um pincelzinho pra me ajudar a aplicar E esse gloss é maravilhoso E o perfume não pode faltar E vamos separar esses cachinhos Ai, eu já acordei com fome, viu Já fui colocando meu cafezinho E pegando meu biscoito que a minha mamãe fez Hum, que delícia, viu Chegou a melhor hora, vamos comer Isadora, não tá esquecendo de nada não? Ixi, esqueci de orar Agora fixe que não tá vendo esse biscoito mordido E vamos orar comigo Agora sim Nossa, que cafezinho gostoso, viu Pela segunda vez, bora escovar os dentes Agora ouça Que satisfatório Garrafinha cheia, hora da oração Então é isso Agora eu tô indo pra escola Se você gostou, curte, comenta e compartilhe E aí